Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite e é o seguinte, daqui a pouco vai ser liberado as tarefas lendárias dessa semana então nesse vídeo eu vou mostrar como que você faz um dos estágios da tarefa lendária que é para você colocar placas de boas-vindas no Parque Agradável e também no Lago da Preguiça olhem só, tem 10 locais que eu encontrei e já estou aqui no modo replay para você fazer a missão olhem só, aqui no Parque Agradável tem 5 placas para você estar colocando bem aqui do lado do campo de futebol, do lado esquerdo aqui vai ter essa placa, é só você vir aqui aqui na frente dessa casa tem outra placa, como dá para ver para você fazer a missão também a terceira placa fica bem aqui no centro da cidade, bem do lado dessa churrasqueirinha, vai ter então essa placa a quarta placa fica na frente da casa de tijolo, também muito fácil de você encontrar e a quinta placa do Parque Agradável fica aqui no canto direito, bem atrás do poço de gasolina atrás também dessa casa aqui do cachorro, do lado aqui da placa de pari vai ter essa placa para você fazer a missão também e aqui no Lago da Preguiça você também pode encontrar 5 placas ó, vindo aqui debaixo da cidade, nessa construção aqui que tem uma piscina bem grande vai ter uma placa bem aqui no cantinho direito, onde eu estou mostrando aqui a segunda placa fica bem na frente da van de rendicialização, a van está aqui a placa fica bem aqui do lado desse portão, tá ligado? como dá para ver, a outra placa você vê um pouco mais aqui para o lado direito aqui na saída ou entrada da cidade, enfim, vai ter essa plaquinha a quarta placa fica vindo aqui para essa rua, mais ou menos aqui no centro da cidade bem na frente aqui da canoa, dá para ver então essa quarta placa e a quinta placa do Parque Agradável fica aqui na saída da cidade bem na frente aqui já do rio, do lago, enfim, como dá para ver aqui, beleza? então no total tem 10 placas aí, 5 em cada cidade para você fazer a missão então é isso, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o likezão porque me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja, eu ia ficar muito feliz mesmo se você usasse o código VAGABITO aí na loja, beleza? então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui!